Bruna, qual a preocupação hoje com o produtor de milho? A principal preocupação hoje é o clima, são as chuvas. Isso porque a gente teve uma porcentagem significativa de milho plantado fora da janela, 12,2% foram plantados fora. E isso normalmente é uma preocupação para o produtor, porque isso indica que vai ter milho se desenvolvendo em um período que tem pouca chuva. Só que esse ano a gente está vendo uma coisa diferente. Embora esse milho tenha sido plantado fora, as chuvas estão bastante favoráveis. Então o mês de março apresentou precipitação satisfatória para o que o milho precisa para o seu desenvolvimento. Preocupação com doenças também devido a esse clima devem surgir? Isso, embora a chuva favoreça bastante o desenvolvimento, por outro lado, ele favorece também o desenvolvimento de pragas e doenças devido à umidade. Então a gente já teve um gasto 6,3% maior com defensivos nessa safra. E se o produtor não se precaver, não tiver olho atento à sua lavoura, esses custos podem ficar ainda maiores e pesar no bolso no fim da safra. Qual é a condição hoje das lavouras de milho? Hoje a condição está bastante ideal. Como eu disse, embora tenha havido milho plantado fora da janela, as condições estão bastante favoráveis. A previsão é que agora, mais para a segunda quinzena de abril, as chuvas parem um pouquinho, mas a gente espera que isso não atrapalhe, isso não vai atrapalhar porque a fase crítica está sendo agora e a gente está com chuvas favoráveis para isso. Falando da soja, qual é o cenário hoje dos preços? Bom, os preços têm caído, vem apresentando queda sutil. Essa semana, em relação à semana passada, a gente analisou R$ 1,96 por saca de queda da soja e fazendo um comparativo entre o preço de paridade da soja no Porto de Santos, a gente tem que nós estamos com deságio. Hoje aqui, a gente tem um preço para saca de sorriso de R$ 40,50 e no Porto, o preço de paridade é de R$ 43. Então, e comparando isso com março, com o mesmo período de março, a gente tem que estar em uma situação contrária. Nós tínhamos preço acima do preço de paridade no Porto. Por que essa diferença? Isso, a gente observou essa queda agora em abril porque a gente teve um mercado mais ofertado, começou a colheita da soja, então aumentou a disponibilidade da oleaginosa no mercado, favorecendo esse deságio em relação ao preço no Porto.